Amigos, eu sou Marcelo Gonçalves, MJTG Consultoria. Este já é, circunstancialmente, o vídeo com o menor público-alvo da história, né? Porque são seis pessoas que fazem parte do Grupo Caveira, né? Eram sete, agora são seis. Além desse que vos fala, então é um vídeo destinado para seis pessoas. Ontem nós tivemos a live número 51. Foi realmente fantástico poder estar na companhia de todos vocês, né? Apesar dos problemas técnicos, e os problemas técnicos nos levam sempre a pensar alternativas e estratégias para poder oferecer um vídeo de melhor qualidade. Eu não fico satisfeito, né? Não me contento. Quando as coisas dão errado, achar que é normal ou não é normal, a gente vai procurar fazer com que isso não se repita nas próximas oportunidades. Quinta-feira que vem, lançamento da nova MJTG, novos conteúdos numa nova linguagem, novos formatos. Faltam, portanto, apenas oito dias. Eu lembro que quando nós divulgamos essa ideia, eram mais de dois meses pela frente e o tempo passa, não tem jeito. Agora são apenas oito dias e estamos todos muito ansiosos para poder começar essa nova estratégia. Mas ontem, de qualquer maneira, ontem à noite, durante a nossa live número 51, que nós discutimos várias coisas, entre elas essa possível fusão entre a Renault e o Grupo FCA, nós recebemos no grupo uma mensagem do Marco Antônio Cardi, que fazia parte até ontem, né, disso que a gente costuma chamar aqui de Família MJTG, esteve com a gente no encontro presencial em janeiro, na cidade de São Paulo. Inclusive, este material aí, que está de fundo na tela, foi um material que ele, Marco, me presenteou a ocasião. Eu trouxe para casa e, como eu havia dito, ele seria mostrado em situações aí. E agora, curiosamente, da forma mais insólita possível, eu estou apresentando. Para quem não viu, não sei se alguém saiu antes e não viu, quando ele me entregou isso daí naquele sábado. Eu considero o seguinte, gente, e todos esses anos, a maneira como eu trabalho, vocês todos estão aqui há tempo suficiente para saber como eu penso as coisas. E eu quero reiterar isso, eu ponderei bastante de ontem para hoje. Ontem, terminando a live, chegaram equipamentos, então, foi uma noite longa, né, arrumando equipamento, instalando equipamento, tudo pensando aí nessa nova temporada e também alguns outros itens de conforto. Era uma situação importante e eu não imaginava que isso tivesse chegado ontem, não fui avisado. Quando cheguei aqui, aí quase às 10 horas da noite é que foram me avisar e eu tinha outros compromissos também, então, a coisa rendeu. Alguém assinar o serviço de vídeos do MJG, eu me lembro o primeiro dia quando eu criei a conta, minha conta, no Hotmart e eu recebi a ligação de uma moça que trabalha lá, perguntando sobre esse serviço por assinatura, se de repente alguém ao cancelar a assinatura deveria pagar algum tipo de multa, alguma mensalidade pró-rata ou coisa parecida, eu disse pra ela que não, porque no meu entendimento uma assinatura de um serviço como o nosso deve funcionar por satisfação, a pessoa deve estar aqui por satisfação, porque entende que esse é um trabalho ousado, é um trabalho pioneiro em muitas coisas, em outras nem tanto, mas acima de tudo falando a verdade com honestidade pra todo mundo, então, quando alguém por qualquer motivo, motivo de ordem econômica, motivo de ordem pessoal, ou simplesmente deixa de estar satisfeito com aquilo que a MJG disponibiliza, tá achando que tem pouco conteúdo, tá achando que tem muito conteúdo, tá achando que o viés tá muito pra um lado ou pro outro, a pessoa tem sempre o direito, noves fora, sempre o bom senso de nos procurar, de tornar público, porque nós temos liberdade pra isso, né, nós nos chamamos de família, não é por acaso, né, então, quando você vê alguma coisa aqui a qual você não concorda, o primeiro passo normal que seria lícito esperar-se de alguém que faz parte de um projeto e se coloca como parte de uma família, eu entendo que você deve nos procurar, eu lembro que vocês devem lembrar que no ano passado um dos nossos assinantes era o Arley, lá de Minas Gerais, né, ele me procurou há um tempo atrás, ele teve alguns problemas, né, problemas pessoais aí que o fizeram interromper a sua assinatura do serviço, um cara que era muito participativo, um cara que colaborava em muitas discussões, e ele entrou em contato, disse que estava se reorganizando pra poder voltar a participar e assinar o serviço, e eu o convidei pra que fosse liberado o acesso dele ao grupo e fosse liberado o acesso dele, a conta dele no Hotmart, que permanece lá, apenas está inativa, da melhor maneira possível, aí, por uma decisão dele, ele disse que não, que assim que ele se organizasse, ele se sentia melhor dessa forma. Cerca de 15, 20 dias atrás, eu fiz uma ação de recuperação de assinaturas que estavam, por qualquer motivo, interrompidas, e a minha postura foi liberar o acesso a todos esses assinantes pra que eles pudessem verificar o que que a gente estava produzindo de novo, né, gente que já esteve aqui entre nós, gente muito querida, e que poderia, portanto, com isso daí também, se sentir até ainda mais motivada e interessada a retomar a sua assinatura. Alguns retomaram, outros não retomaram, o serviço de vídeos por assinatura, eu reitero que não é uma coisa que eu faço com propósito financeiro, porque o montante que gira na operação é um montante pequeno, não adianta, é um grupo pequeno de pessoas, como a gente já disse várias outras tantas vezes, e eu considero isso absolutamente natural, o tipo de coisa que a gente faz aqui não é um serviço para as multidões, e eu falo isso com absoluta frequência. A razão de fazer esse vídeo, portanto, não é contestar o fato do Marco Antônio Cara de ter saído, ter deixado de ser assinante do serviço de vídeos da MJTG Consultoria, é algo que ele tem todo direito enquanto consumidor, como eu já expliquei aqui, não temos que contestar nada disso, apenas ele coloca algumas situações na mensagem que enviou ao grupo, que eu particularmente, e com tranquilidade, ninguém aqui mais é criança, e não é nenhum garoto para sair tomando decisões amalucadas, eu procurei ler depois, com calma, principalmente hoje cedo, os argumentos que ele coloca ali para tentar entender, ver alguma lógica no que ele estava dizendo, e eu infelizmente sou obrigado a fazer esse material, a produzir esse material para vocês, tendo que rebater e questionar algumas coisas, primeiramente que em termos pessoais, né, eu, Marcelo, jamais tive qualquer tipo de altercação com o nosso agora ex-assinante, nunca tivemos nenhum tipo de problema, não é do meu conhecimento também que nenhum de vocês tenha tido qualquer tipo de problema com ele, muito que é o contrário, eu lembro muito bem disso, até porque foi uma situação maravilhosa, memorável e inesquecível, durante o nosso encontro presencial, o Marco reportou algumas situações, fez várias perguntas, as quais sempre foram respondidas prontamente, a gente até sabendo do perfil dele, sempre procurou ter o cuidado de às vezes respondê-lo com uma certa prioridade, para que ele pudesse compreender algumas coisas que até então ele não compreendia, então, por esse aspecto, eu me coloco aqui bastante tranquilo, bastante, como é que eu posso dizer, com a sensação de que tudo foi feito no sentido de fazê-lo se sentir bem, e ele também muitas vezes colaborou com o grupo, com participações, com visões que ele tinha das coisas, mas eu vou ler rapidinho os pontos que me incomodaram particularmente, porque efetivamente ele reporta algumas situações que a gente tem convicção que não aconteceram, e expectativas que se ele tinha desde o início, em nenhum momento foram do meu conhecimento, como eu acredito que também não eram do conhecimento de nenhum de vocês. aí ele coloca assim, ele mandou essa mensagem às nove e dezoito, a gente estava em pleno trabalho da live, e eu deixo aqui no notebook do lado o nosso WhatsApp aberto por N situações, até pelas minhas demandas pessoais também, e eu vi essa mensagem até um dado momento, se você tiver depois a curiosidade de assistir ao videotape da live de ontem, você vai ver que tem um momento que eu estou mais ou menos com essa cara olhando o tanto quanto incrédulo para a tela, é porque eu estava exatamente lendo isso daí, né? Ainda sobre Família MJG, eu me sinto também à vontade e muito confortável para dizer para vocês uma coisa que não é de desconhecimento de nenhum de vocês, muito que pelo contrário, que eu levo isso muito a sério, né? Inclusive no ano passado, quando aconteceram algumas demandas pessoais sérias, importantes, que é sempre um momento de ruptura, um momento difícil, e eu sempre manifestei que o grupo, o nosso grupo, ele sempre teve um peso muito importante, até mesmo naquele momento para mim, para que eu superasse da melhor maneira, porque nenhuma ruptura legal, por mais que seja de sua iniciativa interromper um processo no qual você entrou, então, sempre foi fundamental a presença de todos e da mesma maneira que me faz e me fez muito bem, eu tenho certeza que todos vocês também compartilham desse entendimento. Agora, o que a gente não pode também é aceitar qualquer coisa em nome dessa tal convivência em nome dessa família onde eu digo sempre que a consideração é uma coisa que deve para ti sempre das duas partes, né? Então, ele coloca aqui, estou saindo do grupo, como consideram muito vocês, explica o motivo da saída do grupo, né? Primeiro que não havia essa necessidade, especificamente, né? Como eu disse, se a gente a respeita e ninguém tem obrigação de permanecer aqui contra a vontade ou numa situação que isso venha lhe trazer qualquer tipo de problema. Quando fiz a assinatura, ganhei a participação no grupo do WhatsApp que foi muito legal por eu ter conhecido todos vocês. Minha intenção na assinatura foi por eu ter uma intenção de futuramente negociar a carros dos anos 80 e 90, ou seja, carros neocolecionáveis. Então, nesse ponto, nunca houve da parte dele qualquer contato com relação a esse desejo. Não sei de que maneira ele pretendia fazer isso. É uma novidade de última hora, né? Alguém que ficou aqui bastante tempo é uma novidade colocada na última hora. Carro novo ou seminovo não é o foco e acho que as minhas ideias ou opiniões não foram bem aceitas. Aí a coisa começa a complicar, né? Deixa eu eu ler o restante pra emendar a minha réplica como eu sempre fiz em situações desse tipo. O projeto de negociar carros vai demorar muito pois mal consigo pagar minhas contas e o que me seduz mesmo são carros dos anos 60 até os 90, ou seja, nada a ver com discussões de carros novos e seminovos. Por favor, não pensem que sou fardófilo, jipófilo ou fiatófilo. Meu conceito sobre carros é o seguinte, não gosto de pessoas que têm preconceito sobre idade e opção sexual ou de raça. Aliás, acho que de tudo que foi colocado aqui e isso foi o que eu entendi menos. O que acho legal nas pessoas que amam automóvel é independente de ser uma velhinha ou um menino, o valor emocional que tem por automóvel e se gosta de um SUV ou um sedã ou até um esportivo que vale a emoção que essas pessoas nutrem pelo seu carro. Realmente é mais fácil hoje em dia usar o Uber, não tem assalto, não tem seguro, não tem que pagar estacionamento, mas o prazer de ter o seu automóvel é mais que isso e como o próprio nome diz foi feito para locomoção. Vou continuar acompanhando o MJG pelo YouTube para ver o ranking de vendas e continuo num outro canal lá. Então vamos lá, a partir de agora respondendo aí, não para ele, porque por decisão individual ele optou pela saída, mas eu procurei buscar na memória situações nos últimos tempos, especificamente de seis, sete meses para cá, onde eventualmente as nossas opiniões tivessem conflitado. E me chamou muito a atenção dias atrás nessa nossa discussão constante aqui sobre a imposição das crossovers, que não são SUVs, você vê que ele realmente não entendeu nada. É a imposição dos crossovers como um padrão no mercado e que daqui a pouco todo mundo se quiser ter um carro minimamente novo vai ter que optar por algum desses daí. É óbvio que para algumas pessoas esses carros têm serventia e atendem aos perfis de necessidade, nós sempre dissemos isso. O que é temerário, o que é preocupante é quando você deixa de ter hatch médio, você deixa de ter sedã médio, você deixa de ter categorias fundamentais, você deixa de ter as wagons para que esse tipo de carro seja estabelecido como praticamente pensamento único. E nós aqui combatemos o pensamento único porque ele não leva absolutamente a lugar nenhum. Percebi também que de uns dias para cá em algumas das nossas conversas ele vinha falando insistentemente tentando usar argumentos que levam as pessoas a escolher o Jeep Renegade como carro zero quilômetro. E eu acho o seguinte, eu já disse isso milhões de vezes, eu já disse isso tantas vezes que eu falo com uma tranquilidade ao mesmo tempo aborrecido porque se tem uma coisa que não é novidade no meu trabalho é isso e eu falei pela última vez na semana passada isso daí. Ninguém vem aqui para ter as suas ideias, opiniões, escolhas de carro legitimadas por mim nem eu mesmo é bom lembrar eu tenho a minha opção para o meu deslocamento diário por N razões que são discricionárias minhas andar com um carro velho um carro que não é notabilizado no mercado por ser um carro de baixo consumo muito que pelo contrário não é um carro referência em tecnologia embora esta unidade tenha recursos que muitos carros novos não tem e é uma opção minha até me lembro várias vezes que o querido Moreiras falou da ideia do desejo de adquirir um Astra também e eu em nenhum momento procurei influenciá-lo na sua decisão de compra é um carro que em algumas situações vai lhe atender plenamente agora se você tiver outro tipo de perfil se estiver procurando economia entre outras coisas tais é um carro que não te atende e isso não é ofensa para mim quando alguém diz um carro desse aí não me serve então se ele a partir de um dado momento optou por uma defesa radical dos motivos que levam alguém a adquirir um Jeep Renegade ele infelizmente entendeu a coisa toda errada se em algum momento ele entendeu que nós estaríamos aqui discutindo carros dos anos 60 até os carros 90 dos anos 90 no nosso trabalho ele também entendeu errado porque em nenhum momento eu sinalizei com esse tipo de conteúdo e como eu falo há sites há canais que se especializam nisso são muito bons nesse tipo de coisa e que ele como ele até mesmo coloca aí ele tem total condição de permanecer por lá no que ele está absolutamente correto é assim que tem que ser as coisas se você não concorda você escolhe você encontra você busca até encontrar alguma coisa que lhe satisfaça inclusive com relação a carros de coleção eu para para a minha vida pessoal eu acho essa questão de colecionar carro ficar passando pano em carro e deixando ele guardado fechado num galpão para andar vez na vida vez na morte eu acho uma grande bobagem porque opinião pessoal porque carro para mim até o Renato Belotti diz isso claramente o carro foi feito para rodar e ele só vai criar histórias e produzir momentos de satisfação se ele for usado da maneira para a qual ele foi concebido que é rodar quilômetros e quilômetros aí pelas ruas e estradas do Brasil outra coisa também é sobre essa questão de utilizar Uber ou não utilizar Uber efetivamente ninguém colocou Uber aliás eu sequer bom lembrar que eu sequer fiz ainda o vídeo falando dos carros alugados até porque as condições mudaram muito Moreiras mesmo sabe disso as condições mudaram muito e a gente precisa aguardar e ver como que vai acontecer ninguém aqui fez defesa do Uber ou das locadoras ou nada do tipo existem N possibilidades para você enquanto comprador de carro e você precisa ponderar todas elas pode ser que o modelo que você utiliza hoje não é aquele que mais lhe atenda não é questão de que você vai andar aliás muito que pelo contrário você vê como ele estava entendendo tudo errado já fazia um tempo eu disse aqui nas experiências de mobilidade que nós vamos retomar os conteúdos a partir da quinta-feira que vem que especificamente a experiência que eu tive aqui na cidade onde resido acho que o Uber por exemplo é das piores alternativas que você tem eu na minha visão considerei extremamente caro e não gostei então ninguém aqui fez defesa do sistema dos aplicativos ou entendendo que ninguém deva ter carro acho que é preciso como sempre porque quem pensa antes de fazer as coisas não faz tanta cagada é que as pessoas ponderem que talvez aquilo que hoje elas acreditam que seja o melhor caminho na verdade as leve para o buraco você ter uma dívida você ter um financiamentão para resolver o carnezão que o pessoal gosta de falar e que você não dá conta de pagar que se você tivesse sido um pouco mais pragmático a situação fosse bem diferente disso então o que me pareceu e o que me aborreceu bastante foram argumentações nesse sentido venho observando porque assim a gente lida com pessoas há décadas então a gente vai observando o andamento de certas coisas eu lembro que aquele sujeito que saiu pelas portas dos fundos do nosso serviço de vídeos até um tempo antes dele começar a criar problema ele era um dos principais colaboradores do canal sugeria pautas constantemente apontou muitas vezes alguns equívocos que a gente havia falado em vídeo e que a gente prontamente veio aqui e corrigiu quer dizer até então era uma pessoa excelente dentro do grupo era uma pessoa excelente dentro do grupo até o momento que optou por deixar de ser por opções políticas e acreditando que alguém tinha que endossar o que ele fazia isso é uma coisa que eu falo abertamente se alguém entra com assinatura entra com inscrição lá no youtube pensando em ter legitimado o seu gosto perante os demais olha o cara lá falou que é bom isso aqui a pessoa está perdendo tempo nós evidentemente lamentamos né nós já somos uma comunidade pequena claro que gostaríamos de ter 5 mil 10 mil 50 mil assinantes mas a gente sabe e a gente preza muito por isso e eu fiz esse conteúdo agora pra vocês levando em consideração todos esses fatos ocorridos com o nosso agora ex-colega nas últimas semanas né vinha me preocupando essa questão e ele relata coisas assim o que o que é intrigante o que é desagradável é que ele relata aí situações quando que o nosso serviço foi no sentido de endossar carros dos anos 60 eu acredito que eu nunca falei de um carro dos anos 60 em quase mil vídeos publicados em centenas de horas que eu tenho de conteúdo publicado carro de coleção nunca fez a minha cabeça quando que eu produzi conteúdo nesse sentido então essas coisas que a gente não gosta né a gente respeita deseja todo sucesso é claro é uma pessoa que tem o nosso carinho agora uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa né não vamos a partir de agora ficar aqui defendendo crossovers porque os crossovers são a melhor coisa do mundo porque senão alguém vai ficar magoadinho eu lamento né não sei nem se a abordagem do assunto foi a melhor pra todo mundo eu lamento mesmo mas de coração esse tipo de coisa pra mim não funciona e recebi muito mal inclusive essa questão aí de pessoas que tem preconceito por outro lado ninguém aqui tem preconceito absolutamente com nada inclusive os nossos argumentos argumentos que eu uso que vocês utilizam contra essa massificação dos crossovers é embasado em argumentos técnicos e argumentos práticos tá longe de ser uma questão olha eu não gosto porque eu não posso ter sabe aquelas imbecilidades ah eu não gosto por causa disso aqui não tem nada a ver o que acontece é que estrategicamente o consumidor brasileiro tem feito uma opção ruim opção por carros que gastam mais do que deveriam gastar que tem um desempenho uma performance pior do que a que deviam ter brasileiros que muitas vezes tem extrema dificuldade no manejo de um automóvel pequeno imagina então de um automóvel de maiores proporções de tamanho é nesse sentido um país que vive uma dificuldade um estrangulamento do trânsito nos grandes centros urbanos e mesmo nos shoppings aquelas situações deploráveis de pessoas manobrando por praticamente 10 minutos os seus crossovers porque não tem traquejo pra manejar a ferramenta então é isso é que está em pauta é isso que está em jogo eu sei que todos tem uma compreensão disso daí eu só queria deixar isso bastante claro e que não é nada contra a pessoa do Marco Antônio Cardi mas que também pela experiência né pela experiência vivida em 2018 com aquela outra pessoa que saiu e depois voltou eu entendo que pro grupo não cabe mais se fizer a opção futuramente de retornar evidentemente vai ser muito bem-vindo no serviço de vídeos vai ser citado da melhor maneira possível vai participar das lives mas acredito que a participação no grupo eu entendo que quem sai quem sai dessa maneira é uma coisa que não tem muito cabimento retomar não tem absolutamente nenhum sentido retomar separando as coisas como eu gosto sempre de dizer as pessoas né o carinho que a gente sente pelas pessoas ao mesmo tempo a consciência de saber onde cada um pode ser melhor aproveitado onde cada um vai se sentir melhor e que vai fazer melhor pro grupo como um todo ok minha gente depois aí desse vídeo gigantesco quem assistir quando assistir fica aí convidado a participar com as suas opiniões grande abraço em todos e até a próxima semana